Vai, primeiro passo é o seguinte, primeiro passo é saber ligar o carro, né? Vai, dê na chave, ligue o carro. Não, pode ligar o carro, ligue o carro. Olha aí. Pelo menos, pelo menos, ligar o carro já sai bem direitinho. Tem gente que dá na chave e fica segurando a chave. Pelo menos isso aí, isso aí já sabe. Agora vai, agora sai bem devagarzinho. Fala, minha Nossa Senhora do Céu, meu irmão. Pelo amor de Deus.